Um assunto foi muito comentado hoje nas redes sociais, a bola de fogo que cruzou o céu do Espírito Santo e de outros estados ontem à noite. Esse vídeo enviado pelo telespectador Lucas Oliveira mostra um pontinho no céu. Ele gravou no bairro Jabura, em Vitória, às 11 da noite. O assunto foi muito discutido nas redes sociais. Muita gente disse que viu uma bola de fogo. Uma bola cintilante, uma cor meio esbranqueçada, azulada, começou a dar aquele raço no céu. No momento a gente não sabia o que era exatamente. Uma estrela cadente e começaram as especulações de primeiro, segundo. Parecia fogo, assim, tipo, era meio azulado, tinha até umas coisas assim, azuladas, caindo. A bola de fogo também foi vista em campos, no Rio de Janeiro, como mostram essas imagens. Mas, especialistas que participam de um congresso de astronomia em campos, garantem que o que todos viram foi um pedaço de foguete. Parte desse foguete Centauro, que foi lançado em 1985 e cruzou aqui o Brasil, provavelmente deve ter caído próximo ali onde ele está apontando no Oceano Atlântico e talvez não tenha caído na Terra, tenha caído no Oceano, próximo da costa brasileira. Pois é, pela manhã um físico aqui do estado disse que se tratava de um meteoro que entrou em contato com a atmosfera, se fragmentou e deixou um rastro no céu. Agora um outro físico do Rio diz que trata-se de um pedaço de foguete desativado. Além daqui do estado e do Rio de Janeiro, a bola de fogo também foi vista na Bahia. A bola de foguete desativado.